Em 74, eu trabalhava na Folha e fui preso. Foi a segunda prisão política. Eu fui processado, porque, segundo eles, eu prejudicava a imagem do Brasil no exterior, dizendo que aqui havia a escala do fascismo. Fiquei no Lopes, sofri tudo o que os demais sofriam, torturas. E nesse momento, o meu filho sofreu uma violência que marcou a vida dele toda. Música